Na primeira segunda-feira, após a novidade de pagamento do bilhete único via Pix ser anunciada, ainda encontramos passageiros na fila para fazer a recarga, pagando com dinheiro ou cartão. Eu não sabia dessa não, agora ficou bom, não foi? Às vezes não dá para o mês todo, né? A gente precisa ir para o serviço. Outros têm medo de usar o Pix e ser vítima de golpe. Fico com medo. Por quê? Ah, por causa das coisas, né? Das coisas que existem por aí, das bandidagens. Eu nem Pix, eu não tenho. O Passium Pix com Zap tem o objetivo de simplificar o pagamento da passagem. Tudo começa a partir do momento que o cliente manda o WhatsApp para o número 62-3110-8938. Daí o passageiro vai ser atendido por um atendente virtual, que vai pedir nome, cartão para recarga e o valor que deseja colocar. O sistema vai gerar um código, que deve ser copiado para efetuar o pagamento através do banco do passageiro via Pix. Aquela chave aleatória. Não existe valor mínimo. Você acha que o Pix vai facilitar? Ah, eu acho que facilita. Eu acho melhor. Apesar da mudança, como você viu, é difícil achar alguém que já tenha feito a recarga via Pix. Alguns nem sabiam. Mas o que a gente vê é que o passageiro quer mesmo outra coisa. Apesar da facilidade de pagamento. Eles querem qualidade no transporte. Pôr mais ônibus, ter melhoria, pôr ônibus novo. Isso é melhor do que o pico. Pôr segurança também, é. Que tá complicado esse transporte de Goiânia aqui. Eu não sou daqui de Goiânia não, sou de Brasília, mas tá perdendo feio pra Brasília, viu?